Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um episódio, claro, do nosso querido, né, cara? Anime do Dazai, né, cara? O CK do Dazai, né, mano? Sim, cara. Vamos lá pra mais um epzinho. E aí, galera, quero a gente pedir pra deixar aquele likezão. Vamos te inscrever aqui embaixo do canal, ativar o segundo importante, também, cara, se pode ser um membro aqui do canal, né, cara? Com certeza, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais. Tem acesso a mais de mil vídeos exclusivos, vale muito a pena. A todos aí que são membros, é só agradecer pela força. Muito obrigado. Cara, vamos lá? Exato, né? Como foi muito bem que ela me deu esse apoio incrível que vocês não foi a gente ver, estamos a agradecer. São muito fera. E sim, cara, então sem muito mais delongas, bora lá? Bora. Então, cara, manda aquela chinesinha e let's go. Ok, vamo lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, três. Eles tão gastando caixão, foda-se. Você gastaria o caixão de alguém, cara? Desse jeito, sim? Não. Mas tem um cara que fez isso, mano. Foi bem famoso, mano. É? É. Pistoleiro Papaco. Não foi falado, não? Ah. Nunca ouviu? Caraca, é uma das antigas. Você já deve ter ouvido, porque você não tá lembrando. Pode ser. Calma, que isso. Calma, que isso. É Mas eu, cara, eu gostei dos personagens, mano, é bem detalhado, tanto a guia, né, a deus aí, quanto o gatinho também, bem Olha as amizades aí, né, o que que não faz, né, cara O bicho se alimentando legal Ah 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 O que é isso? Tem que ter um pet, né, cara? Tem que ter o pet, né, mano? Tá vindo uma ninhada de... Acho extremamente nervosa, aí, mano. Nossa, é um dragão. Nossa, é um dragão. Acho que é um inverno, né, real, né? Ah, não, tem quatro pátano. Caraca, o mais poderoso do mundo. Você fez assim. O cara aterrorizado, mano. Ixi, tem alguém controlando, hein? Vem. Ela é o dono, pô. Ih, tá dois panões aí, cara. Nem eles sabem, porque ele não botou de gênero, então vai inventar, né? É louco, meteu mais, hein? E? Sentiu o que, mano? Ih, fodeu. Por que que foi falar, né, mano? Então. Por que que foi falar, velho? Mas pra ele é ótimo. Ele vai abrir o peito, tá ligado? Ah, vai. Você tem um grande deus! Você tem uma deus! Por que você tem uma deus? Por que você tem uma deus? Por que você tem uma deus? Não, está logo a uma deus. Eu não sei se vai ter o seu poder. Eu não posso ganhar o seu poder, não é? Eu não posso ganhar o meu dragão, eu não posso ganhar o meu dragão. Eu não posso ganhar o meu dragão. Ah, não sei o nome dele Gravidade, estrela Ah, é Do Fairy Tail Da hora a animação delas ficando Caralho, entrou mesmo, mano? Nossa, mano Que isso, ai Caralho Que ele ainda não vai Caralho E agora você também é assim. E por que você não está... ...viver o que você está... ...viver o que você está dizendo. ...viver o que você está dizendo. ...viver o senhor. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, caiu agora. É, se pá que... Talvez de procurar, tá ligado? Ah, vai dar, né? Se não, o anime... Mano, mas bem que a galera falou, mano. Tinha um comentado, velho. Que elas já falaram que... Que não precisa ter ação, não precisa ter foco nisso, não sei o que. Aí falaram que depois ia dar uma melhorada nessa parte também, mano. E cara, foi bem da hora essa cena, mano. Foi mesmo, mano. É, esperado, né? Talvez eles cheguem aí com... Ah lá. Mas quem trouxe todo mundo? Ah, foi o bichinho, não? Foi o pet? Foi. Olha, ele veio um tapete mágico, que da hora. Um baita de um romba, né? Ah, tem que sentar na poção, mano. Já nem funciona lá, mano. O cara já criou imunidade, tá ligado? Ela fica boada, né? Não é por eles saírem dos lugares, né? Não é por eles saírem dos lugares. É que os cara parece que não aprende, né, mano? Esse bagulho de trazido de outro mundo nunca funciona, mano. A gente é maior ganancioso, tá ligado? Se você quiser, não deixe de fazer isso, Aneto. Mas isso é melhor. Minha habilidade é... Ryo-san! Aquele mundo é o King. Isso é o que você quer. Olha, olha. Isso é melhor. 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 Ela sumiu, olha lá. Você teleportou. Pô, é fake essas merda, né? Que isso. Ele tá viajando com elas por dois dias, tá ligado? Ah. Que isso. Ah. Não tem alguma coisa que você tem que destruir. Não tem alguma coisa que você tem que destruir. Não, você já está destruindo. Spawnando dinheiro, mano. E? Que cliente tem que ter que ter que destruir? Mas... A partir de que a partida foi destruir. Pô, mas também é a pessoa que derrotou. Não é brincadeirinha não, né, mano? A gente viu, né? Então... Não tem alguma coisa. ... Deve ter sido, então. Ou então, aquela ali era outra coisa, né? Aprendiz. Não, o cara realmente matou mesmo. Não faz ideia, né? Não. Ai, que da hora. Você viu o dragão? Da hora não, né? Mas você viu, né? Tipo, o dragão tava lá chorando, né? Que também a gente vai ter um dragão ele, tá ligado. Agora ele vai ser o novo Maô, né, cara? Os caras. Ai. Olha isso, uma semana. Ela tá totalmente apaixonada, cara. Totalmente. É. Tá. ettinho Ahahahah Não, não, não. E aí Nossa senhora E aí Tá protegido ele tá né E aí E protegido o homem tá não tem que falar que não tá né Pois é Mas ele não vai usar isso E aí 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 Não, não é? Então, tudo bem. Eu já falei antes de falar. Tudo bem, senhor? A Anet vai me dar agora para me ajudar. A Anet vai ser muito preocupada. A Anet vai ser muito preocupada. Porque, de certa forma, ele é, né? Mas não foi como se ele tivesse... feito alguma coisa, né? A Anet vai ser desculpa. Não é difícil. Não é difícil. A Anet vai ser desculpa. Mas não é difícil. A Anet vai ser desculpa. 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 Ela tem um preconceito que não tá errado, né? Que a gente já viu que, né? Ela vai ser mais um transferido aí Passando com uma tropinha Passando com uma tropinha E nós é de felicidade, né? Então E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ele vai limpar geral agora Vai E aí É, mano Acabou, mano Cara, bom, hein, mano Bom, hein, cara Foi ótimo EP, viu, cara Gostei, mano Gostei, cara Eu também, velho Foi bom ele É, vai chegar pra dar um novo Uma nova ideia no anime, né, cara E E o que a gente já imagina que aconteceria também, né, mano O poder, né Na mão de gente que não presta, filho Não vai longe, né, cara Mas gostei do episódio, mano Foi bom, velho Curtiu? Sim, cara Eu gostei Foi muito bom Foi da hora, né, mano Também achei bem bom, velho Mas é isso, né, rapaziada Agradeço muito a China aqui de coração Pedi pra deixar aquele likezão Tem que tentar mais alguma coisa, mano? Não Então é isso, rapaziada Muito obrigado e valeu Falou Falou